Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá no meu canal Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cristian Neves E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo firme, tudo em ordem No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre se dá ou não de fazer com que a multimídia do nosso Paulo Highline dos STSI Se ele consegue fazer interpretação de mensagens enviadas pelo WhatsApp E aí, o que vocês acham? Vocês acham que dá certo, não dá certo? Bom, se você ficou curioso pra saber, opa, se você ficou curioso pra saber se dá certo ou não Fique até o final do vídeo, porque vem dicas aí muito boas pra você Que tem essa multimídia ou que tem curiosidade de saber o que é a Active Info Display ou a Discovery Media Que é um dos nomes dados pra multimídia do Paulo Highline É capaz de fazer, certo? Mas antes, pessoal, não esqueça de comentar, compartilhar, dar like e se inscrever Nossa, Cristian, é muita coisa Gente, não custa nada, beleza? É só clicar aí, clica aí, é facinho, é tranquilo, pessoal Clica aí, tá bom? Se você não quiser comentar, dá um like Só aperta o botãozinho do like aí e pronto, tranquilo? Bom, pessoal, tô encostando aqui em casa nesse momento, tá? Pra eu poder fazer isso com vocês E tem andulação, nem buraco, pessoal É uma subidinha entre uma... Entre uma... como é que fala? Entre um quarteirão e outro Aí tem essas vielas, essas valetazinhas pra escorrer a água E faz essa andulação Certo, pessoal? Bom, vou chegar até lá em casa, no jacionamento E aí eu volto com você pra mostrar como, de fato, é essa questão da leitura das mensagens no WhatsApp Aqui na central multimídia do nosso Polo, beleza? Já volto com vocês agora, diretamente da multimídia Bom, pessoal, como vocês podem ver Já estamos aqui na tela da central multimídia, né? Que é Active Info Display Do nosso Polo Harain 200DS Hiperi, pessoal Então, o que nós temos que fazer? A princípio, bem simples Deixar o nosso celular conectado ao Bluetooth No caso, tenho dois celulares Que é o J4 e o A5 O que eu utilizo com mais frequência é o A5 Então, ele já está aqui devidamente conectado Vamos conectar ele aqui Então, vamos usar aqui o Polo Ele está aqui conectando Conectado Marcou aqui o tiquezinho de conectado, como vocês podem ver Vamos dar aqui um concluído E agora, pessoal Como é que nós vamos fazer A partir desse princípio, né? E aqui, o que é mais interessante É que, independente de estar tocando uma música, né? Que você esteja usando o Bluetooth no carro Ele vai poder fazer essa ligação, né? No caso, essa conexão E fazer com que, é óbvio, né? A gente venha poder ouvir o áudio, né? Que vai ser tocado aqui Ou seja, no aplicativo Que você está usando Para o tipo de mensagem como um todo, né, pessoal? E aí, como eu volto a falar aqui Tanto faz ser via Telegram WhatsApp Instagram, né? Aquela parte de Direct, né? O ADM, que o pessoal chama aí Do Instagram Ou até mesmo o Messenger, né? Do Facebook Então, nós temos aí várias opções, né? Que a nossa Active Full Display Consegue aqui fazer a leitura, né, pessoal? Então, óbvio, eu vou ter aqui Eu tenho um grupo aqui no meu WhatsApp Que é o Garabajur Eu coloco várias coisas diversas aqui Então, eu vou colocar aqui Eu vou aumentar o áudio Tá, óbvio? Então, aqui está o áudio aumentado E eu vou aqui Dar o colê Pra você ver Como vocês podem ver É capaz, sim, né? De fazer com que o WhatsApp Através via Bluetooth Do nosso Polo Highline 16 TSI Daqui na Active Info Display Do nosso Polo Highline 16 TSI Sim, é capaz de fazer É capaz de fazer com que A multimídia via Bluetooth Sim, possa ler, né? As mensagens mandadas, né? Enviadas por pessoas Via WhatsApp, Telegram, Instagram Entre outros tipos de aplicativos Que a gente possa usar Para comunicação Até a Messenger também Então, pessoal Vocês viram aí que bacana? Né? Então, assim Isso ajuda muito, né, pessoal? Isso ajuda muito A questão de você deixar De pegar o celular De botar no ouvido, né? Alguma coisa do tipo Pode você apertar o Play Conectado via Bluetooth Do seu carro E automaticamente, né? Já começa a rodar Os áudios, né? Dos aplicativos de mensagem Das redes sociais Como um todo Certo, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês Se vocês tiveram essa dúvida Ou não Fiquem todos com Deus Aquele abraço E o quê? Tchau Obrigado!